Mais uma esperança brota no horizonte na luta contra a covid-19. A empresa americana de biotecnologia Inovil relatou nesta terça-feira resultados preliminares animadores dos testes de uma vacina experimental contra o novo coronavírus. Administrada em 40 voluntários, a vacina desencadeou uma resposta no sistema imunológico em 94% dos que completaram o ensaio clínico da fase 1. Nesta fase, cada um recebeu duas doses com quatro semanas de intervalo. A vacina da Inovil, denominada INU-4800, foi projetada para injetar DNA com o objetivo de ativar uma resposta específica do sistema imunológico contra o vírus SARS-CoV-2. O medicamento é injetado por via subcutânea e, em seguida, ativado com um dispositivo semelhante a uma escova de dentes. O dispositivo administra o impulso elétrico por uma fração de segundo, permitindo que o DNA penetre nas células do corpo e cumpra o objetivo. A Inovil é financiada pelo Departamento de Defesa Americana e pela ONG-CEP. O experimento está incluído no plano do presidente Donald Trump para produzir centenas de milhões de doses de vacina em janeiro. Os Estados Unidos registram mais de 125 mil mortes e quase 2,6 milhões de casos de coronavírus, o maior número de casos no mundo. Segundo o London School of Hygiene e Tropical Medicine, um total de 23 projetos de vacinas contra a covid-19 realizam ensaios clínicos em humanos. Legenda Adriana Zanotto